A internet como nós a conhecemos acabou, ou seja, este mundo livre, beautiful, de hiperlinks que nos leva de um lado ao outro e tudo no fundo é a web, acabou. Nós estamos aqui numa viragem em que os grandes conglomerados se estão a fechar e passas a ter o ecossistema do Google, o ecossistema do Facebook, o ecossistema da Apple, o ecossistema da Amazon e estes ecossistemas cada vez vão tentar fixar e reter mais pessoas dentro dos seus ecossistemas e o Facebook vai tentar sempre que dentro das suas propriedades as pessoas saltem do Instagram para o Facebook, mas não saltem do Facebook ou do Instagram para o YouTube e a mesma coisa com todos os outros e se eu estou no WhatsApp o Facebook está contente e se eu estou a conversar no Messenger o Facebook está contente, mas o que a Apple vai querer é que as pessoas conversem pelo seu iMessage e a Amazon o que vai querer é que as pessoas descubram produtos pelo seu Alexa, não o descubram pelo search do Google ou pela Siri da Apple. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque isto pode levar a que muitas destas empresas, como já está a acontecer no caso da Amazon e vai começar agora com a Apple e já começou ainda muito devagarinho com o YouTube, investam na produção de conteúdos para fixar ainda mais, ou seja, o lado tortuoso da equação aqui é que tu contavas-me que foste de um Facebook para a televisão e depois regressaste a um Facebook e tenderá sempre na reflexão do Facebook e da Google e da Amazon e da Apple a reflexão é mas porque é que ele saltou para a televisão?